Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Merry Weeks! Já fui às aulas e agora estou aqui a gravar umas coisinhas para o carnaval que vocês provavelmente já viram quando este vlog sair. Portanto, digam nos comentários se gostaram. Isto é boé Inception. E pronto. É isto. É isto que se passa. Eu já vos volto a contactar daqui a pouco. Até já. Ai masculina! Vá pessoal, isto ainda está muito cru. Mas é o meu corpo. Tenho a mão cheia de purpurina. Mas sou um unicórnio. Bem pessoal, então este é o estado do meu quarto. Depois de eu gravar o vídeo de make. Pronto, muita make. Muita make tirada. E agora vou-vos mostrar o resultado final que vocês já devem ter visto no vídeo que saiu esta semana. Se não viram vão ver. Estão a perceber? Então, este é o resultado final. Aqui um contorno, umas estrelinhas. Um batom a dar tudo. E o meu cuninho. Gostam? Vão ver os vídeos. Vão ver. Sim. Força. A correr. Mas não parem de ver este vlog, ok? Vejam o vlog. Quando acabar, vão ver os vídeos. Tá bom. E não se esqueçam de me identificar nas fotos, no Instagram, se vocês fizerem make de unicórnio com o hashtag Mary Deeds Unicórnio. Ok pessoal? Está combinado? Então pessoal, eu já deixei de ser unicórnio, como podem ver voltei ao normal. Mas o meu candeeiro ganhou um corno de unicórnio. Pronto. Está ótimo. Está maravilhoso. Entretanto, voltei à vida real. Que é... Faculdade. Mais faculdade. Faculdade, faculdade, faculdade. Portanto, o meu dia acaba aqui hoje. E vemos-nos amanhã. Tchau, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vlog de terça-feira. E não é propriamente de manhã. São 8 da noite. São 8 da noite. Olíiii. Bem, eu estou falando-vos que me dá lá saber o que é que vais fazer no entretanto. A mulher é de mulher. Não! Está a buscar? Bem, então eu vou hoje com os meus amigos buscar um amigo nosso ao aeroporto que foi da Erasmus. E... Pronto. Vamos ao helicórnio inglês e depois vamos ao aeroporto. Uh! Tuturururururum. Hum! Pessoal, lembram-se de O Gato André. O Gato. O Gato. O Gato. André. Bora lá. Vamos ao aeroporto! Vamos ao aeroporto! Pessoal, retomamos a emissão com O Gato André. O Gato André. Uma festa na minha faculdade. Como é que os meus podes apareçam? E agora está aqui pessoas que não querem aparecer no vlog. Eu quero! A Sofia quer sempre! Toma a Raquel! Toma a Raquel! E pronto! Vamos! Pessoal, pareçam! Beber uma cervejinha! E comer uma bifana! E anda! Ah, isto é um vídeo! Um morrito! Diz um olá para o meu vídeo! Bora, Lúcia! Lúcia! Diz olá para o meu vídeo! Olá, vídeo! Olá, bifana! Olá, bifana! Olá, bifana! Olá, bifana! Pessoal, é Joana, que é a melhor pessoa de sempre. Diz de novo! Beijinhos aos fãs! Beijinhos! Sigam, sigam mesmo! Sigam! Subscrevam a Mary Diz! Exatamente! Estamos com o nariz de vermelho! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Sexta-feira! Isto não vai aparecer no vlog! Vai, vai! Não vai, não! Olá, pessoal! Então, eu ontem já não acabei o vlog do convívio na minha faculdade. Mas, pronto, já é sexta-feira e eu tenho dia livre. E, pronto, vim passear com o meu namorado, como vocês já viram. E agora vou para casa. Não para casa, tipo, em Lisboa, mas para a minha casa. Vou passar o fim de semana. Portanto, já, daqui a nada tenho um autocarro para apanhar. Eu não andava muito, tipo, a vida fosse toda toda super a fundo. Tipo, para andar era assim. Era muito difícil. É isto que é ser estudante fora de casa, pessoal. É andar com a malinha sempre atrás. Fim de semana sim, fim de semana não. Não, não, não. Ah, 15 em 15 dias. 3 horas de viagem, pessoal. Legal! 3 horas de viagem. Bora lá. Passar esse fim de semana. Pessoal estou a chegar a casa, três horas depois, ou mais, três e meia, ora lá, agora vou comer ao mac, em todos os meus vlogs tem de haver pelo menos um dia que eu vou comer ao mac, para verem o quão eu sou saudável. Oi pessoal, então eu já cheguei à casa mesmo, à minha casa, vocês conhecem aquele cenário ali no vídeo, e agora vou só ficar no computador e tal, e não fazer nada, porque fim de semana em casa, não, estou a brincar, tenho coisas da faculdade para fazer, mas amanhã eu ainda volto a comunicar com vocês para o segundo episódio do Merry Weeks, e um minuto para apreciarem o meu pijaminha com gatinho, e o resto da noite é para isto. E pronto pessoal, não tenho mais nada a dizer por hoje, até amanhã. Olá pessoal, então sábado fui às compras com a minha mãe, comprei este brinquinho, o que eu já vos mostro, vocês vão adorar, e depois vou jantar fora, com os meus pais, mas também vou gravar, e já estou no meu quarto, em casa, em maquinazinha de costura, e o quadrinho da Sailor Moon, foi a minha avó que pintou, não está lindo? Não está lindo? Eu sou viciada em coisas tipo anime e cenas, este é o meu cantinho, com os meus mangas, com o meu gatinho. Minha figura do Ace de One Piece, e um chapéu do Shopper que acende, espera lá. Não, já não acende, não tem pilha, mas pronto, eu acendi. Uma peruquinha, vocês já viram num vídeo. E esta sou eu, e agora vou sair comprar uns ténis e jantar, portanto, vocês vêm comigo. Estou no carro pessoal. Pronto, cenas da vida. Lindos. É, eu estou a gravar com flash porque não estou no carro à noite. São lindos. Amém só, já estou em casa, já tirei o átomo, não tirei maquiagem ainda, já tirei as lentes, já estou com uma pijaminha, uma pijaminha girume, e vou a dormir. Amém já estou de volta a Lisboa, segunda já tenho aulas e é isto. Espero muito que vocês tenham gostado deste segundo episódio do Merry Weeks e vemo-nos na próxima semana. Tchau!